E aí galera, Gordinho na Área, hoje trazendo um vídeo bem diferente a pedido do pessoal que vem aqui em casa, os nossos amigos, o pessoal que a gente encontra na rua, que se identifica com o nosso canal e com o Gordinho na Área. Então eles pediram por que eu não gravasse vídeos de drinks. Então assim, eu não sou barman, mas sempre que vem visitas, reuniões aqui em casa, então eu gosto de fazer uns drinks para poder oferecer para as visitas e com isso a visita e a conversa ficar mais aconchegante. Então assim, eu vou fazer dois drinks hoje. O primeiro é o Sex on the Beach. Ele foi criado na Flórida em 1987, com aquele grande fluxo de turistas, porque o verão é pequeno na região dos Estados Unidos. Então assim, o pessoal aproveita bastante a praia e eles inventaram esse cocktail, esse drink que é o Sex on the Beach, uma bebida refrescante, muito gostosa, muito fácil de fazer e são poucos ingredientes. Então vamos começar a nossa primeira receita, o nosso primeiro drink. Nós vamos precisar de um copo long drink, mas vocês podem fazer o que vocês tiverem. Suco de laranja, esse aqui é um suco natural, mas vocês podem estar usando de caixinha. Nós vamos precisar de gelo, licor de pêssego, que é o peach, a vodka da preferência de vocês e o xarope de cranberry. Se vocês não encontrarem, podem estar usando o xarope de groselha, que vai dar o mesmo efeito. Vai ficar muito bonito e um drink muito charmoso. Então o que nós vamos começar? Nós vamos colocar gelo, bastante gelo no copo, já que é uma bebida refrescante. Aqui eu tenho a dosadora, então nós vamos usar duas doses de vodka. Se vocês quiserem um drink mais fraco, podem colocar menos. Se vocês não tiverem essa dosadora, vocês podem contar despejando até cinco, que vai dar uma dose também. Vai dar o mesmo efeito. Aqui eu tenho o suco, ó, desculpa, o licor de pêssego, que é o peach, é meia dose. Vamos completar com suco de laranja, que vai dar um adocicado no nosso drink. Aqui eu vou usar agora o xarope, né, de cranberry. Vocês vão fazer assim e vai despejar. Ele vai para o fundo. Não precisa ser muito. Só para dar um efeito, né, e um adocicado. Claro que todo drink, né, tem que ter um charme para poder as pessoas, né, ficarem... Charmosas, né, ficarem com vontade de usar, de beber essa bebida. Um canudo, né, para poder facilitar. E pronto. Esse é o nosso Sex on the Beach. Essa bebida linda, maravilhosa. Deixa eu tirar a mão da frente para vocês verem. Olha como que fica bonito. Eu vou experimentar para vocês. Gente, muito refrescante. Delicioso. E não é forte. Muito gostoso. Então... Passa, né, na casa de vocês, numa reunião, para o marido, né, para a esposa, quem gosta. Então, assim, fica uma bebida maravilhosa, muito gostosa. Nós temos o segundo drink, que é uma bebida muito famosa em Nova York, que é o Cosmopolitan. Ele foi criado pela Bartenders Association, que é a associação dos bartenders de Nova York. Então, ele tem a data de 1970. Eles acharam aquele drink, né, meio sem graça. Então, eles tentaram criar um drink mais charmoso, aquele drink que chama mais atenção. Então, assim, criaram, né, esse Cosmopolitan. Então, nós vamos precisar de... Vou tirar aqui. Nós vamos precisar do xarope. Vamos precisar da vodka. O... 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 É interessante. Se vocês não tiveram a coqueteleira, vocês podem pegar um copo maior, o outro menor, para poder fazer o shake e a mistura. Então, nós vamos colocar gelo na taça, para ela... gelar. Né? Para ela... Esse é só para gelar a taça. Agora, aqui na coqueteleira, nós vamos colocar gelo. Eu vou precisar do suco de um limão, pronto, que vai dar um cítrico, né, na nossa... Nesse nosso drink, vai ficar maravilhoso. Uma dose de vodka, pronto, uma dose do xarope de cranberry, pronto, uma dose do xarope de cranberry. É muito simples, né, fácil, e não fica caro, tá, pessoal? Se vocês forem comprando aos poucos, né, vocês vão montar, né, o bar, e sempre que chegar visita, né, vocês vão ter, né, para servir, ou mesmo para vocês. Aí, agora, vocês vão bater. Quando eu sei que está gelado? É quando a lateral da coqueteleira, você vê que ela já está gelada, então, já é o momento de parar, já está, né, a bebida já está gelada, eu vou tirar os gelos, vou servir coado. Vou colocar um enfeite aqui, para dar um toque nessa nossa bebida. E pronto. Esse é o nosso Cosmopolitan. Um drink muito fácil, olha que bonito, né, a apresentação. Fica maravilhoso, o sabor também muito bom. O crambé junto com o limão, ele dá um sabor, então, assim, não fica forte, uma bebida muito gostosa e muito fácil de fazer. Então, pessoal, essa é uma opção, um vídeo diferente que eu estou trazendo para vocês. Se vocês, né, quiserem que eu traga mais drinks, logo abaixo, né, na descrição do vídeo, deixe os seus comentários, né, que vocês estão gostando, e eu vou trazendo, né, mais drinks igual esse para vocês. Vocês, né, que já são inscritos, muito obrigado, né, vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos, né, logo abaixo do vídeo, deixe os seus comentários, os seus elogios, que nós vamos responder com todo carinho. O Gordinho na área, ele vai ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau! Música Música Música